Fala galera, hoje eu vou tentar achar o máximo de youtubers famosos que eu consegui. Fui! Tem gozo! Fala aí, é de boa? Sim! Seve lá no canal do Sérgio Gamer, hein, rapaziada. É nóis, hein? Tony Cat! E aí, mano? Tudo bem? Salve, salve, rapaziada. Vê o like aí, hein? Quero ficar aqui no carro do Sérgio Gamer, tá? Muito obrigada, pessoal, é da Hero Base. Vocês não sabem como isso, cara, ajudando. Vê o que? Mentira! Vê o bravo, e aí, mano? Galera, encontrei a equipe do Forte Flix, que maneiro! Vê o like! E aí, Naldinho? É o seguinte, João, vou fazer um desafio pra você, pra mim, papo. É, legal! Vai! Olha que eu achei o Derpulse! Vamos dar então, Sisoão? Bora! Tá marcado, hein? Galera, olha que eu achei o Geleia! Juntos, um abraço aqui! Tamo aqui com o Sérgio Gamer, e aí, Sérgio? Tá curtindo o evento, cara? Galera, deixa o like do vídeo do Sérgio aí, se inscreve no canal, e é nóis! Tchau, tchau, tchau!